MÚSICA Nos finisos Os filhos são heranças de quem? O Senhor Na verdade os filhos não pertencem a vocês É uma incoerência Mas todo o processo não é a emoção de vocês Os filhos são herança de quem? Do Senhor Se os filhos são herança do Senhor Tem alguns implicativos sobre nós pais E eu vou falar só um implicativo Sabe qual é? É que nós pais temos a grande responsabilidade De educar esses filhos nos caminhos do Senhor Para que eles sirvam ao Senhor e não a nós Por exemplo Eu não sei se o seu bisavô ainda está vivo Está vivo? Não sei se o seu bisavô ainda está vivo Alvo vocês aqui O bisavô de vocês já faleceram Os meus também Tem mais A voz eu acho que ainda tem Talvez ainda tenha A bunda tem, ela não tem, ela também não tem Portanto o que eu quero dizer é que Geração vai Geração vem Então o nosso dever, a nossa responsabilidade É educar nossos filhos nos caminhos do Senhor Para que eles sirvam Isso se chama processo De discipulado De discipulado Então você precisa discipular o seu filho nos caminhos do Senhor Para que quando ele crescer Não se vencer Agora Vocês estão dispostos Dispostas A fazerem isso Realmente educar os filhos de vocês nos caminhos do Senhor Gostaria de ouvir de vocês Sim ou não? Vocês são feitos para responder? Sim ou não? Sim Então diante do sim de vocês A igreja também Ela tem Uma gama de responsabilidades Também sobre a vida dos filhos de vocês Por exemplo Nós temos as escolinhas Nós temos os aventureiros Nós temos os tratadores Nós temos o grupo de jovens Que ajuda nesse processo Ok? Então eu quero chamar vocês aqui à frente Pessoal, Itam Os assentos da igreja que são ordenados Pode vir aqui Quando a gente vai se ajustar aqui Pode, pode Pessoal, Itam A igreja de reverência também Vamos orar Os assentos do livro Grande Deus, eterno Pai Aquele que o Senhor está É essas crianças Que veio a esse mundo Num tempo tão difícil Num tempo tão somente Para nós cristãos Mediante todo o contexto Estatológico Estatais Na breve volta de Cristo Nós, Senhor, compreendemos Que o Senhor tem um propósito Na vida dessas crianças E também na vida desses pais Quero lhe pedir Quero lhe pedir, Pai Que o Teu Espírito Santo Vem derramar bênçãos Na vida desses pais Bastante sabedoria Para que eles Conduzam essas crianças Da melhor maneira possível Em Teus caminhos E nesse chão de Pai Nós, cumprindo a ordem De Jesus Cristo Dediquemos essas crianças E as consagramos Para Ti Fazemos isso Em nome do Pai Do Filho Do Filho Obrigado.